A gente está apaixonada e a gente precisa das vozes de vocês, tá bom? Vamos cantar com a gente? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Quero que todo mundo apaixonado aqui em Alagoinha, tentando com a gente. A gente vai cantar com vocês, que só de café, a gente vai cantar com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Ela ligou a terminar O mundo é que eu quero E se bem encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos têm na janela E me pediu pra entender E caramba, tá boa Vamos lá, pessoal. Como se o meu coração É pra tear Sente de crescer Sente de atras E pra machucar A gente abrigou comigo Diz de poucas palavras E pra foco de mara A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela E a vida Eu quero ver o grito de quem está apaixonada aqui hoje Vamos matar com a gente Vamos matar com a gente Vamos matar com a gente Obrigado.